Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui pra jogarmos de impostor atordoador galera Aquele que consegue cegar outras pessoas dentro ali de uma distância e aí você tenta dar um golpe surpresa Ou enfim, a estratégia que você quiser usar, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo, já deem seu like e simbora Vamos lá então galera, tentar jogar de atordoador agora Tá lá, vambora Tô juntando mais uns biscoitos, que é o dinheiro do jogo, né? Pra gente poder comprar uma outra função e vamos lá, é o Flow White que tá com a gente, tá? Bom, tem Médico, Xerife, Hacker e Abelhinha, cara Abelhinha é sempre preocupante e tem um Eric Carr aqui na partida, viu? Eu vou morrer cedo, né? Pode falar Pode falar Ou não? Tentei matar, cara Tentei matar A hora que eu vi que... A hora que eu vi que... Que surgiu um corpo ali, mano E eu tava perto, cara Tem espião É verdade Tem espião Tem médico... Opa Tem médico e espião Bom Dá um salve pro Eric Carr aqui, né? Vota rosa? Não, não precisa votar não Não precisa... Bom E aí, vota ou não vota? Deixa eu ver aqui, ó Falaram que o roxo é médico Ué? Ah, não Roxo é... É Abelhinha Não, não falou... Não falou quem que era médico, né? Quem que é o... É, quem que é o médico, é Eu vou skip Não vou votar agora, não Os nomes sempre muito criativos, né? Show de bola Eu sou tripulante Ok Vou falar que eu tava com o rosa aqui, ó Ixi, mano Salve, salve Ó, eu não fico mandando salve no chat mais, tá? Mas fica aqui o meu salve Pro roxo, né? Pro roxo não Pro marrom Não vou ficar falando... Alguns nomes não vou ficar falando aqui, né? É complicado E aí, azul? Ixi O Ciano me conhece também Tá, tudo bem Tranquilo Não, não, não Não criaremos pânico Olha aí, mano Bom, empatou o voto, né? Empatou o voto Tá Tá Ai Mano, tentei matar logo no começo ali Não deu certo Reportaram na hora Tentei chegar no cara e clicar Meio complicado, né? Vamos ver como é que vai ser isso aqui Vou esperar Vou esperar abrir, beleza? Beleza Eu posso dar o clarão na galera, né? Aí eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso Sabotou o reator Tá, vamos pensar Mano, é muito rápido, cara Só que aí que tá Deve ter matado na frente, né? Devem ter visto matando Bota aí no branco Temos Temos médico E aí? Bota no branco mesmo? Eu sou abelha, tava no marrom É... Não, não, não Não responda que cor que eu sou, não Tem médico, sai reportando do nada Mano, eu vou botar no branco, cara Que matou assim O cara matou ali no... Bom, se bem que ainda matou quem tava com abelhinha, né? Mas... O ponto é Matou no... No reator, né, cara? Ali não tem pra onde correr Qualquer pessoa que chegasse ali Caraca, do nada É o roxo, ele é abelha, né, mano? Ele vai acertar agora quem que é E a galera com certeza vai confiar nele Eu sei amarelo Tem médico, eu sei amarelo Tá E aí? E aí? Votem, votem O amarelo Não votou ainda E o azul não votou ainda, cara Bom, agora eu tenho que jogar sozinho, né? Eu não sei como que eu vou fazer isso aqui Eu não sei como que eu vou Deixa eu pensar, mano Pior que... Eu tenho, ó Tenho quase certeza que daí o outro impostor Vai ficar Sabotando, fechando porta e tudo mais Eu não vou conseguir fazer minha jogada E de atordoador, galera Eu tenho que tentar juntar meio que a galera Pra eu dar o clarão, matar alguém E ficar junto com eles ali Pra talvez eu não levantar nenhuma suspeita, né? Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer muito essas jogadas, não Mas... Mas vamos lá Bom, como não matam mais É... Vamos ver como é que vai ser Deixa eu... Deixa eu fingir alguma task aqui Vou fingir essa task aqui Eu vou fechar tudo Tem xerife também Espero que... O xerife já tenha morrido E... Vou pensar o que que eu vou fazer aqui, ó Apaguei a luz É... Cara, eu vou ficar mais... Vou ficar meio separado aqui Dei o clarão E agora? Será que deu? Será que viram? Mano, eu vi alguém correndo rápido ali, cara Será que... Mano, na minha visão Eles pegaram ali mais ou menos Aonde tava pra dar o clarão, entendeu? Botem no laranja Ai, mano O que aconteceu? Por que eu? Ah, eu sou o hacker, cara Nossa Aí é complicado, mano A jogada foi certa Tanto que foi o roxo que... Que reportou, entendeu? Ah, mano Que azar, cara A jogada foi certa A jogada foi certinha Não viram quem que matou Só que o hacker Acho que tava vendo É... Na administração Né? Viu a minha cor Inclusive, hacker É a próxima função que eu quero comprar Viu a minha cor Com o... Quem eu matei Aí não tinha como fugir disso, né? Eu tinha que ter matado junto com outras pessoas Não lembrei do hack, mano Do hacker Ai, mano Que azar Mas, assim Consegui fazer uma jogada boa Só que... Me counteraram Bom Vamos lá Eu tenho mais uma cartinha Ah, tripulante Oh, nem pra cair com alguma função de tripulante, né? Cartinha não funcionou Mas, tudo bem A próxima a gente vai Vamos ver É... Basicamente é a mesma sala que eu caí Tem glutão, camaleão É, eu morro cedo nesse aqui, tá? Nesse daqui eu vou morrer cedinho, cara Inclusive Bobei aí, né? Quem é que não veio pra cá? Quem é que não veio pra cá, hein? Ih, tem um fã do Eric ali Mas não deve ser meu fã, não Porque O... O Eric ali é com C, né? Eu não sou um Eric com C Não é aqui Eu morro cedo Pode ver No máximo Ó, primeiro turno Segundo turno No máximo Eu vou morrer Vamos ver se a gente acha Essa nave aqui Tá aqui no meio Beleza Segundo... Na segunda rodada do negócio Não tá aqui Eu tenho task aqui? Tenho Ahá! Deixei você aí, rapaz Essa eu joguei bem Pra chegar aqui vai demorar um pouquinho Ah, mano Essa task não, cara Pelo menos aqui é mais rápido que o do Among Us Ele pisca mais rápido E reseta também mais rápido Tá Beleza, beleza Deixa eu ver O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Ahn... Oxigênio e elétrica Tá É que é baixar dados, né? Então eu vou ter que daí subir em outro lugar depois Eu vou no oxigênio primeiro? Talvez o upload seja aqui O roxo veio daqui Hum Tá, deixa eu fazer esse aqui Esse aqui é meio... Falei que era no máximo na segunda rodada No máximo No máximo Agora vai Foi Beleza Eu tô em outra sala agora Então Talvez Não tenha pessoas que me conheçam Vamos lá Will Aleatório É o nome dele Ah, eu tava com essa roupa, mano Tá Glutão Justiceiro Encanador E xerife Vamos ver como é que a gente vai fazer Isso aqui Apagou a luz Perfeito Ah, eu não vou matar agora ninguém não, hein? Espero não morrer também, né? Tá Tudo certo por enquanto Deixa eu só pensar o que que eu vou fazer Tem que ter Tipo assim Pra eu dar o clarão Tem que ter mais gente Entendeu? Ó Tem ninguém aqui Apertaram o botão Ninguém morreu O que que... Eu estava em refeitório Eu estava em reatório Eu estava em depósito Refeitório O que foi? O que que aconteceu, né? Porque apertou o botão Vamos ver o que que vai ter pra dizer Ah, foi o rosa Tá É, foi mal Pensei que o amarelo fosse Como assim? Por que achou? Ah, o glutão estava soltando emojis Ah, tá Ah Tem aquele negócio, né? Quando alguém está na barriga do glutão O pessoal fica soltando emojis, né? Eita O rosa, mano O rosa me conhece Um salve pra dormamo Vamos lá Vamos lá Aí estava me comunicando com laranja Eu não sou laranja Eu sou marrom Amarelo é uma boa pessoa Salve, salve Bom, esquipei Tá safe Que nem eu falei Eu não estou mandando Não estou mandando Salve no chat Mas Tá aqui o salve, tá? É... Vambora, vambora Ah O amarelo fica soltando ali, ó É ele que não está aqui não, mano Então o que sou eu? Será que sou apenas uma ilusão de ótica? Brincadeira Sou eu mesmo Vambora Bom, resetou Né Fechei Fiquei parado pra fechar isso aí Não foi legal Não foi bacana Daí é mais fácil de reconhecer que sou eu Fechou tudo? Não Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui Tá Apaguei a luz E vou esperar um pouquinho aqui, ó Vou esperar um pouquinho Será que alguém vem? Por que que a galera não vai pra luz Quando eu vou fazer uma jogada? A galera adivinha, mano Não é possível Sempre vai gente pra luz Quando eu vou fazer a jogada Não vai ninguém Eu tava com o verde Eu... Eu tinha acabado de chegar na luz Eu tava com o verde Não tinha ninguém Deixa eu só me ligar aqui também, ó Tem xerife encanador Fica esperto com isso aqui Que ele bloqueia a tubulação Justiceiro consegue adivinhar E tem o glutão, né? Bom, eu tava terminando de fazer meu upload Na DM Tem o scan Pular, 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 pular Vamos aqui, ó Pular e não vote as cegas Vamos tranquilo Vamos tranquilo, galera O amarelo Ele fez os... Os asteroides, né? Os meteoros E... É... Como é o nome? E vai ter scan agora Verde é muito sus Quem tava com o amarelo Na hora dos meteoros Ah, se você não tivesse lembrado disso, amigo Talvez ninguém lembraria Ai, molhou Vamos ter que resolver o laranja Ou o amarelo Bom Se eu conseguir trancar Nas horas certas É... Mas acho que ele não viu Se a gente conseguir trancar Nas horas certas As portas A gente consegue Cegar a galera Meio que na porta Ali da... Da... Como é o nome? Da Mad Bay Ou ali dentro Alguma coisa assim E... E dar o ataque surpresa, né? Porque, tipo assim Ó, a galera vai pro scan Tá vendo? Vai pro scan Então a gente espera A gente espera Trancou aqui Trancou lá É... O clarão ainda vai demorar, né? Pra eu poder soltar A skill aqui Tá fazendo scan Sabotei a luz Deixa eu pensar O que que eu vou fazer Aqui, ó Ah Moio Moio Não, cara Mano Amarelo Amarelo Mentiu Sobre os Asteróides E scan Pode votar No amarelo Ele tava do lado Do corpo? Eu reportei Por... Por isso Eu tava do lado Ah, é... Mano Matei o cara errado Também Ele não foi pra tubo Ah lá Vota amarelo Mano Sabe qual que foi o problema? Eu vi duas pessoas Dentro da... Das câmeras Da... Da segurança Eu vi duas pessoas Dentro da segurança Uma delas Era o impostor Aí o que que eu ia fazer? Eu ia cegar a pessoa Que tava na porta Matar lá dentro E sair Só que daí Eu vi que era ele, cara Mas assim Falar que eu tava Do lado do corpo É óbvio Porque eu reportei O corpo Se eu reportei O corpo Eu estou do lado Do corpo Mano Eu não consigo Entender Esses argumentos Cara Tava do lado Do corpo Sim Eu estava Entendeu? A não ser que confiasse Logicamente no... No amarelo Mas o argumento De que eu estava Do lado do corpo Sim Qualquer pessoa Que fosse reportar Estaria do lado Do corpo O problema maior Galera É que as vezes É mais fácil Matar sem usar O poder Da função Do que usar O poder Da função Eu tô tentando Usar o poder Né Tô tentando usar O clarão Da função Aqui Pra não só matar Pra não ser Um impostor comum Só que é mais difícil Parece Porque a galera Geralmente não tá muito Junto Entendeu? Ó Tem xerife Médico E tem o pirômano Então parece que é mais complicado De a gente conseguir matar alguém Querendo fazer uma jogada Sabe? Então Não sei Não sei Não sei Como que vai ser isso aqui Consigo apagar a luz? Consigo É Não vou ter o clarão Aqui ainda Então Mas eu posso Ver se consigo Trancar Né Calma Não Amigo Pera É Eu achei que podia ser mais Mas não foi Tá Reportaram Eu soltei o clarão Que se tivesse mais de uma pessoa Ali Meio que do nada Na torrada Caiu o fã do Eric Os dois morreram Um salve pra vocês Ontava o corpo Vamos lá Tem médico? Ih Rapaz Verdade Tem médico Branco Dementador Rapaz Mas como que já sabe? Justiceiro Deu um palpite Votem no marrom Boa E agora? Votem no ciano Mandei o branco de Vasco Roxo justiceiro Mano Nilucar Olha aqui Mais um car Anda comigo Sou o xerife Votem no ciano É o marrom Ele matou na minha frente Ixi E agora? Ih Foram no marrom Mano Agora eu tô solo Cara Justiceiro acertou Mano Não é impostor E agora? E agora? Será que a gente tenta Acusar aqui O O Outro? Eita Bom Eu vou Eu vou tentar Fechar Logo depois Aqui Ó Fingir o cartão Aqui né Fechei tudo Vai ter o clarão Logo logo E aí Vou tentar Sabotar a luz De novo Pera Vamos ver Vamos ver Soltei o clarão Ah Oh Como Como? Como? Ah mano Cara Impossível Mano Mano Não sei como Não sei como Não sei como E foi Certeiro Em mim Certeiro Eu deixei Algum Não tem como Eu fico Indignado Quem que me matou? Era o xerife Deixa eu ver Quem que era o xerife Aqui O xerife era Vitória Como que você sabia Que era eu? Mano Já não sei mais Como jogar esse jogo Galera Espero que tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero você na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço Falou So light the fire and take me home And light the fire, oh let me go Just let me go And let me go Just let me go